Vem ver quem vai aprontar dessa vez, o Didi segue o pineto cheio do Brasil Vem lá Didi, vem lá Didi, controlado, controlado, não é o seu caro aqui Eu falei pra vocês, eu falei pra vocês que o Didi era show Quem gostou, bate palma da equipe Amassaporte Amassaporte